Olha só galera, acabei de acordar e mano, olha só, a galinha bruta já está tirando a ninhada mano, isso aí, deixa eu ver se eu consigo aqui levantar ela sem ela fazer muita zoada pra não prejudicar o áudio, olha só cara, ela está saindo, tem um bim aqui tem outro aqui saindo, olha, tirando, está quase saindo, está bicando, não sei se dá pra ver, mas ele está bicando, são no total 8 ovos e daqui pra de tarde eu tenho certeza, olha esse aqui também está bicando, bem aqui no fundo está bicando, esse aqui é o bruto que já saiu, olha só a cara do moleque maluco, parece filete de urubu bichinho então, pretinho que é, vamos ver aqui os outros, é isso aí galera, está bicando, são 8 ovos, eu não tenho certeza se vai tirar tudo, mas vai tirar a maioria e quando tirar quase tudo eu volto aqui com vocês. E aí 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 Mano, olha só, já passou algumas horas depois, agora são 5 horas e olha só o Tanto de pintinho, moço Esse aqui foi o que nasceu mais cedo, o primeiro Esse aqui nasceu depois Esse aqui é bem bonitinho, ele tem uns cabelinhos assim dentro do olho, assim perto do olho, deixa eu ver, olha aí É bem bonitinho, olha só o galo, olha só o galo, olha só o galo, olha só o pretinho, mais um pretinho Oito Tem uns filetezinho, olha só o galo, olha só o galo, olha só, olha só o galo, olha só o galo. A coisa é bem bonitinho, menos. A coisa é mais bonitinho, olha só o galo, olha só o galo e o galo é o galo, olha só o galo. Mas os outros dois eu não tenho certeza Então eu vou esperar até amanhã Eu não vou descer eles hoje no ninho ainda Porque não tem um lugar pronto ainda Porque eu não preparei Mas amanhã eu vou descer todos eles E possivelmente eu vou filmar Para vocês verem novamente Aí os pintinhos novos que nasceram da galinha Não é mesmo? Deixa eu descer e botar eles aqui de volta no ninho Esse aqui está meio tristinho Levanta brother Levanta amigo Então está aí Cinco pintinhos que nasceram da nossa galinha bruta E mano o vídeo é esse Se você gostou curte aí Se inscreve no canal Porque vai me ajudar bastante A se inscrever no canal Divulga aí para a galera que vocês conhecem Se você gostou não esquece De comentar aí embaixo o que você achou Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até agora E até o próximo vídeo Valeu